Diversas placas de carros e lacres irregulares. Esses foram alguns materiais apreendidos pela Polícia Civil durante a ação da Operação Capi Saicina, que desarticulou uma quadrilha após o roubo de um carro na capital. A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Furso e Roubo de Veículos, ao identificar que existiam organizações criminosas voltadas para práticas de adulteração de veículos automotores a fim de reinseri-lo novamente na frota do Estado, a gente passou a atuar no sentido de reprimir essa prática. De que forma? Nós deveríamos perseguir toda a cadeia que fomenta atividade de furto e roubo no Estado. Depois de quatro meses de ação controlada pela Polícia, o veículo roubado foi recuperado em Aracruz, na região norte do Espírito Santo. A partir dessas investigações, a Polícia descobriu como funcionava o esquema dessa organização criminosa. A organização criminosa era acionada para viabilizar o roubo de um veículo que tinha a finalidade de ser adulterado. A organização se dividia em três núcleos. Os dos despachantes, que forneciam dados e documentos falsos. O núcleo das fábricas de placas, que forneciam a placa clonada para essa atividade. E o núcleo do adulterador, que fazia propriamente as alterações, as adulterações no veículo, para que ele pudesse ser reinserido no mercado totalmente adulterado. Depois de passar por todas as fases do esquema, os veículos eram revendidos. Após o veículo ser totalmente adulterado, ele poderia ser vendido para um terceiro de boa-fé, que adquiria, crendo que se tratava de um veículo legal, mas também era vendido para pessoas que assumiam risco em sabendo que se tratava de veículo clonado e pagavam por isso mais barato. Durante as investigações, a polícia monitorou 20 carros e recuperou três. Dirceu Pimenta Júnior, despachante de 31 anos, e seu funcionário, Renan Barcelos, de 30, além de Gilson de Jesus, de 29 anos, funcionário de uma fábrica de placas, foram presos. Anderson Vitória dos Santos, apontado como autor de adulterações nos veículos, está foragido. Durante mandado de busca, a polícia encontrou documentos originais do DETRAN, em um fundo falso de um escritório. Nós já identificamos que documentos são esses, nós já confirmamos que esses documentos de fato são nossos, e agora a gente vai rastrear para identificar quem foi o agente público que deu causa a essa situação. É importante que se diga que o nosso sistema é todo rastreável. Quem fizer o mal feito deixou a sua digital. E é por isso que a gente está conseguindo rastrear e buscar, e nós estamos em parceria com a polícia civil, fazendo essas investigações para apurar e ir até o fim, aonde tiver que ir, para identificar os responsáveis. A polícia não descarta que mais pessoas estejam envolvidas no esquema, e avalia a operação da divisão. A delegacia que agora, em que a divisão, vem trabalhando intensamente nessas recuperações, obviamente que nós vamos buscar agora melhoras, nós vamos buscar agora um aumento nessa recuperação, e a princípio nós queremos buscar uma diminuição da ação. Queremos diminuir o número de roubos e o número de furtos, trabalhando justamente o pós-fato, trabalhando aquelas pessoas que estão legalizando esses carros roubados. Se não tiver quem entregar, consequentemente nós vamos inibir o roubo e o furto de veículos.